Estamos hoje aqui no lançamento da programação da temporada da OSPA, Celso Loureiro hoje que é uma referência em cultura, em arte, em música. Você é um grande entusiasta da OSPA, não é isso? Eu sou um grande entusiasta por outro motivo que não seja, é que a OSPA e eu temos a mesma idade, nós nascemos no mesmo ano. Então eu acompanho sempre, sempre, desde adolescente que eu acompanho a OSPA e com muito entusiasmo. E a minha professora, Zuleika Rosa Guedes, também era apaixonada pela OSPA e se eu já não tivesse essa paixão, ela me passou essa paixão também um pouco mais do que eu já tinha. Mas aqui, eu te acompanho já de algumas décadas, desde a época de estudante da URGS e sempre a tua coluna, tu dá um requinte de música clássica, música erudita. O que se deve a isso? Qual é as tuas raízes que tu tem? Que tu transmite um amor, muito mais do que uma mensagem. Bom, a minha vida toda é de professor e de professor de música e de música de concerto, como eu chamo. E nas minhas colunas eu sou escolhido exatamente, fui escolhido ou fui convidado para escrever sobre música de concerto. Então é por isso que o meu tema é obsessivo, porque a pauta é essa, música de concerto que reflete a minha vida. A minha vida é isso. E essa vai ser uma temporada diferenciada, são 90 apresentações. Então eu perguntei para o Evandro Matei, dá tempo de ensaia? Porque 90 eventos, vai ser um ano de muita luz, né? Dá trabalho. Fazer 90 concertos dá trabalho. Não é simples, mas é possível de fazer. E isso é que vai levando ainda mais a nossa orquestra à idade adulta, a se colocar entre as melhores orquestras do Brasil sem nenhum favor. E com a liderança, o presidente da OSPA, o médico, pesquisador, escritor, Gilberto Schwarzman, dá mais credibilidade, dá mais musculatura para a OSPA, né? Eu acho que nós temos duas musculaturas aí que nós temos que falar. Uma, evidentemente, é o presidente Schwarzman. E a OSPA sempre foi muito feliz e teve muitos bons presidentes durante a sua história. E o Museu da OSPA está aí para mostrar toda essa história muito bonita. Agora, a outra musculatura é o maestro Evandro Matei, que está colocando a casa em dia já há anos. E a gente vê esse trabalho cumulativo. Chama aqui o doutor Gilberto Schwarzman, o presidente da OSPA. Nós estávamos falando aqui que nós temos hoje aqui duas grandes musculaturas na OSPA, que uma, o presidente Gilberto Schwarzman e o Evandro Matei. É isso? Sim, sim, eu acho que é isso. Eu acho que o doutor Schwarzman está numa linhagem dos melhores presidentes que a OSPA já teve na sua história. E acho que o maestro Evandro Matei também está entre os melhores maestros que a nossa orquestra já teve. É meio de campo forte, então? Não, é meio de campo, ataque, defesa e, quem sabe, goleiro. Doutor Gilberto, uma opinião, uma avaliação do Celso. Não tem o que falar mais, né? O Celso é uma pessoa que representa da melhor maneira o que nós temos de melhor. É a minha esperança. Vendo o que acontece hoje na Europa, com as guerras e no Oriente Médio, em algumas regiões aqui da América Latina também, essas coisas feias do ser humano, e eu olho para a obra e a trajetória do Celso e para a OSPA, eu fico com esperança ainda na humanidade. A gente não perde, né? É o outro lado do homem. Não, o Celso representa tudo o que a gente quer de bom, assim. É uma referência para os jovens do que um ser humano pode fazer de útil para a sociedade. Eu acho que é por aí. Eu tenho uma admiração profunda por ele, ele sabe. E é mútua. É mútua. Nós que acompanhamos há décadas o Celso, a gente vê que muito mais do que uma mensagem, muito mais do que um propósito, ele transmite amor quando ele fala da arte, não é isso, doutor? Eu tenho toda a razão. Eu acho que ele é um dos nomes que nos serve de referência. E eu tive o privilégio, quando o professor da URGS, né? Nós somos colegas, em alguns momentos no Conselho Universitário, ver o papel do Celso resolvendo questões em princípio insolúveis. Ele é um homem de uma inteligência muito especial para resolver problemas entre seres humanos. Ele acredita que possa haver mais do que uma verdade. Isso é muito interessante, do ponto de vista conceitual. A nossa história, a nossa história aqui é longa, é longa, e nós vamos ficar conversando até amanhã de manhã. Porque a gente acompanha a coluna do Celso, acompanha ele na televisão, no rádio, e tu vê que ele é a voz da esperança da arte, ele é a voz da esperança da música, da cultura, da informação, e diz assim, vamos se transformar, é a voz da transformação, não é isso? São momentos de elevação, o que é incomum, não é? Nós temos raros momentos de elevação. Eu acho que os escritos na imprensa, eu saboreio todos do Celso, porque sempre tem um lado que eu não havia enxergado antes, que ele me surpreende, isso que é bom. Que colega aí, Celso, hein? Não, eu acompanho esse trabalho quase de formiguinho do doutor Schwarzman, em várias frentes da cultura. Ele é também uma das esperanças da cultura hoje. E quando eu vejo a maneira como o Celso luta pela cultura, pela música, a gente fica assim, porque as pessoas acabam nas dificuldades desistindo, e tu não, parece que na dificuldade tu cria soluções para defender a arte, porque tu defende a cultura, a arte, não é a música só. Eu acho que isso se aplica, se se aplica a mim, se aplica a ti também, porque... Acho que nós combinamos esse script antes. Será que não foi? Esse briefing, hein? Chegando também a secretária da cultura aqui, Beatriz, aqui, ó, nós estamos aqui com... Nós estamos falando... Não, mas nós estamos falando aqui, o doutor Gilberto está liderando a OSPA aqui, o Celso, assim, que são dois baluantes da cultura, da música, da arte, são pessoas que lutam por aquilo que qualquer um desistiria, porque é muito difícil, muito complicado a cultura nesse país, né? É, mas no Rio Grande do Sul não tem sido tão complicado assim, né? Eu confesso que estar secretária de cultura de um governo, né? Num governo que cuida da cultura e que investe na cultura, como o nosso governo tem investido, termina sendo bem mais fácil, né? E, certamente, a sociedade que muitas vezes puxa para si responsabilidades quando existe a omissão de governos, ela é fundamental para que as instituições permaneçam, né? E nós temos aqui, como tu bem disseste, né? Dois homens, duas pessoas que estão sempre presentes, não é? Na vida cultural, artística, né? Da nossa capital e que podem sempre dar a sua contribuição e que não poderiam, nesse momento que é um momento em que a gente pode juntar forças, né? Governos, sociedade civil, em prol da nossa arte, da nossa cultura, não poderiam estar longe, né? Desse momento que eu acho que é tão importante para o Estado. E para falar em momento, doutor Gilberto e Celso aqui, ontem nós tivemos um momento emblemático, histórico, emocionante lá no Instituto Flores da Cunha. Eu senti um arrepio desde a hora que eu entrei, eu nem sabia o que eu ia ver, mas eu senti uma vibração tão forte que loucura aquilo ontem e hoje aqui na OSPA, né? Certamente, né? Eu tive alegria também de participar desse projeto. Foram 23 milhões investidos numa obra que estava parada, paralisada por falta de recursos e nós fomos lá, colocamos recursos não somente na revitalização, na recuperação predial, como também no investimento que é o Museu da Educação, que é o Museu do Presente e do Futuro. Além disso, recuperamos as obras pictóricas, que são centenárias, que estavam lá também encaixotadas, fizemos também esse investimento. Então, foi um momento de reencontro da comunidade. Você recuperou o templo, o governo, as secretárias estão recuperando o templo, o templo da educação, da cultura, da arte, não é isso? Eu penso que nós estamos fazendo o que todos deveriam fazer. É certo que nos dá muita alegria participar desse momento e dessas entregas, mas o meu sonho é que, ao sair, que nós em 2026 termine esse governo, nós tenhamos um outro governo que invista mais ainda em arte e em cultura, porque nós sabemos que transforma e que salva. É uma ferramenta que transforma muito a música, a cultura, a informação, né? Sim, é básico, é básico, é básico. É uma das necessidades básicas. Doutor Beto, muito feliz aqui da secretária, hoje aqui, no lançamento, hoje da programação da OSPA, aqui, a gente já tem uma informação que vão ser 90 apresentações. Eu digo, não vai dar tempo de treinar, eles vão jogar treinando, treinando e jogando, não é isso? Sabe que uma das coisas mais maravilhosas, viu, Celso, que para mim tem sido a experiência da OSPA, é saber que a cada semana, para que haja um concerto no sábado, tem toda uma estrutura que é movimentada, a chegada do regente convidado na segunda noite, o primeiro ensaio com a orquestra na terça pela manhã, que é algo imperdível, eu recomendo para todos, isso é bom para as coronárias. A pessoa vê aquele primeiro contato do regente convidado com a orquestra, terças pela manhã às nove, tudo escuro e aquela mágica acontecendo, aí os ensaios, as manhãs seguintes e no sábado aquela apoteose. Como se fosse uma peça teatral, né? E quem vem assistir não tem nem ideia do esforço que foi colocado durante toda a semana para aquelas duas, duas horas e meia de espetáculo. É quase como se fosse uma peça de Shakespeare, né? Certamente, nós temos aqui também um dramaturgo ao meu lado, né, que atualmente tem brilhado também nos palcos das artes cênicas, mas isso também é importante quando se fala da ocupação da nossa casa da OSPA, da casa da música, as demandas são inúmeras, né, Gilberto? Muita gente pensa que só acontece no sábado, no entanto a orquestra, o coro, estão aqui permanentemente povoando essa casa de arte, de trabalho, eles são muito, muito esforçados, então por isso nós temos esses resultados que são extraordinários, né, e que apesar de tantos momentos difíceis que a OSPA passou, né, que todos nós aqui sabemos, ela está aí brilhando, né, e mais uma vez fazendo uma entrega que vai ser excepcional sobre a liderança do Gilberto. Só um adendo, eu convidaria as famílias a virem mais aos concertos, porque não é só o concerto, nós temos o memorial que pode ser visitado na mesma tarde de um concerto, nós temos as sessões que precedem os concertos, em que se tem uma discussão muito aprofundada sobre as circunstâncias das obras que serão apresentadas, quem é o compositor ou os compositores, ou seja, quem vem, desfruta muito. Toda a magia que todo o da magia. Professor, muito feliz aqui, eu estou super feliz aqui com o Dr. Gilberto, a Beatriz, que nós acompanhamos, e eu venho agora do Palácio Peratini, onde foi uma empresa indiana, estava lá, e aquilo, durante a entrevista, eu fiz uma entrevista com um dos investidores, por trás disso aqui, desse desenvolvimento, vem saúde, vem educação, vem tudo, porque o desenvolvimento traz qualidade de vida para o ser humano, não é isso? Certamente, certamente, isso é provado, então a música, especialmente, é uma linguagem universal, todos nós vibramos quando temos essa possibilidade de usufruir de momentos como esses que a OSPA nos oferece.